Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é meu aniversário! Gente, eu não gosto de comemorar aniversário, esse ano tá sendo diferente, eu não sei porquê. Mas enfim, chegou os meus 2.4, 24 anos. Gente, eu tô ficando velha! Jesus, eu odeio envelhecer, não sei vocês, enfim. Hoje eu vou gravar pra vocês o meu aniversário, tá? E vamos comemorar o meu aniversário e do meu pai. O meu pai fez aniversário dia 5 de outubro, hoje é dia 25. Enfim, vamos comemorar os 2 aniversários juntos. Não sei se a gente vai comemorar mesmo, tipo, fazer alguma coisinha ou, sei lá, passa em branco mesmo. Mas eu vou gravar pra vocês, tá? Agora vamos sair, comprar umas coisinhas pra fazer o almoço hoje e vocês vão comigo. Tem de... tem de várias coisas. Ah não, porque... Aqui ó, ponto de alho. Nossa, Karen! Dezão! Dez mais! Olha quem fomos buscar! A Alice acabou de acordar, acabei de arrumar. Ela tá com o vestidinho da Masha. Né, mãe? É. Fala um oi. Oi, gente. Hoje é aniversário da minha gata, minha gatinha, Amanda. 25 anos. Nem deu parabéns ainda, hein? Eu adoro ela, do coração. Olha o vestidinho da Alice. Eu nem vou passar porque a criança, ela bagunça tudo. E ela tá toda, toda com o vestidinho dela. Oi, joia! Bom dia! Não consegui gravar muita coisa pra vocês ontem, né? Infelizmente Mas foi só uma partezinha do almoço Mesmo a comemoração A comemoração do aniversário nosso Que foi um churrasquinho Pelo menos um passamem branco, né? Como foi o aniversário ontem, Pé? Foi bom? Foi bom? Faltou o bolinho só, né? Cantar parabéns É, tá invisível Mas foi gostoso Comemos bastante, não, Pé? Comemos uma cervejinha E hoje eu vou continuar gravando pra vocês Porque o vídeo ficou muito curto No Oh, 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 oh Oh, no, oh, oh No, oh, oh, oh Hold on, girl Now, wait just a minute I've got something to say You should hear it, oh I'm happy to make time For your feelings But you have to admit But you have to admit I already do Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to admit But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me Cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no Oh, no, no, no No, oh, oh, oh And I ain't never gonna stop Come on Listen to me I've tried so many times To tell ya This is as good as I can be Why isn't it enough To be faithful And also be the hit of the party Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me Cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no Never gonna stop No, 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 no I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop Meu Deus do céu Olha o vestido dela Que linda que ela tá Olha só que almoço delícia Gente do céu Quem preparou esse almoço aqui foi o Marcelo Na verdade o arroz já tinha Porque eu fiz ontem Arroz novo E então ele só esquentou Mas o restante A mistura E a salada foi ele que fez Tem ovo mexido aqui Esse daqui é um caldo Que a minha mãe trouxe ontem E é um caldo muito gostoso De milho Gente Eu adoro tudo que é caldo Eu adoro caldo de De alho De tudo Sabe E esse daqui é um bom acompanhamento Na comida E gente É muito gostoso Aí tem a salada de pepino E Tomate E esse pepino aqui A gente sempre tira a semente Porque dizem que dá pedra Né Dá pedra no rim Enfim Aí tem o frango também E uns coraçãozinhos Que sobrou de ontem Aí eu só esquentei Dei uma pausinha Na limpeza da casa Pra almoçar Porque eu tô tramando De fome Gente Tô morrendo de fome E Não estou gravando pra vocês O limpando a casa Porque é aquela coisa simples Sabe Um par Tipo organizar mesmo Limper o fogão Enfim Ó Tá tudo espalhado ainda E olha Você tá comendo Só quer saber comer Eu ia fazer estrogonofe Acabei não fazendo Porque aquele creme lá Gente Ficou muito gostoso Eu acho que Estrogonofe e o creme Não ia dar muito certo Comer os dois juntos E Eu também ia começar A fazer exercício ontem Só que acabei não fazendo Por quê? Ultimamente eu tô tendo Muita tontura Não sei porquê Tontura sim, sabe? Porque eu tenho pressão baixa Aí Eu tava tendo Muita tontura Principalmente Depois que eu arranquei O siso Aí Acabei não fazendo Mas Eu quero começar A voltar A fazer exercício Vocês sabem Que eu parei Com a academia Fiquei dois meses Só na academia Aí eu parei E agora eu quero voltar A fazer exercício Em casa mesmo Porque é bem mais rápido Mais prático Sabe? Fazer em casa Fácil Toma Banho Pronto Acabou Como? Enfim A Alice tá aqui Tomando Toddy Retomou tudo Toddinha Toddinha Cadê essa bolacha? Mostra essa bolacha A bolacha dela Oi Oi Manda beijo Tchau Tchau Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Espero muito Que vocês tenham gostado Da sua espinha Maravilhosa Aqui Querem no dentista Terminar O meu tratamento Mas Eu Tô com a minha Bochecha machucada Mordi minha bochecha Formou uma afta Na minha bochecha Mordi minha língua Ontem Formou uma afta Na minha língua Aí eu vou esperar Sarar Sabe Pra terminar logo E ver se eu consigo Colocar aparelho É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tá gente Espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau